Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a graça de ter conosco a nossa irmã, irmã Denise, que vai partilhar a palavra para nós. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria. Mãe de Deus e nossa Mãe, para que o nosso coração esteja aberto a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde a todos vocês que nos acompanham no programa Palavra de Deus Meditada. Iniciando essa semana, pedimos que a bênção, a paz e o amor de Jesus esteja com cada um de vocês, no coração de vocês, no trabalho, na família. Essa semana se inicia com nós ouvindo o livro da sabedoria. Então, você que tem a sua palavra de Deus na mão, pegue Sabedoria, capítulo 1, do versículo 1 a 7. Sabedoria 1, do versículo 1 a 7. E esse trecho nos diz assim Amai a justiça, vós que governais a terra. Tende bons sentimentos para com o Senhor e procurai-o com simplicidade de coração. Ele se deixa encontrar pelos que não exigem provas e se manifesta aos que nele confiam. Pois os pensamentos perversos afastam de Deus e seu poder posto à prova confunde os insensatos. A sabedoria não entra numa alma que tramou o mal, nem mora num corpo sujeito ao pecado. O Espírito Santo, que a ensina, foge da astúcia, afasta-se dos pensamentos insensatos e retrai-se quando sobrevém a injustiça. Com efeito, a sabedoria é o Espírito que ama os homens, mas não deixa sem castigo quem blasfema com seus próprios lábios, pois Deus é testemunha dos seus pensamentos e investiga seu coração segundo a verdade e mantém-se à escuta da sua língua, porque o Espírito do Senhor enche toda a terra, mantém unidas todas as coisas e tem conhecimento de tudo o que se diz. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esse trecho da sabedoria vai nos mostrando primeiramente que Deus tudo conhece, que Deus tudo sabe, que Deus sabe de todas as coisas. É por isso que logo após esse trecho da sabedoria, nós vamos ter também o Salmo 138, e ele vai dizendo, Senhor, vós me sondais e conheceis, sabeis tudo de mim, sabeis quando me sento, quando me levanto, conheceis todos os meus passos, de longe, Senhor, você já penetra os meus pensamentos, você sabe quando eu ando, quando me deito, você sabe realmente tudo de mim, Senhor. Diz até assim, a palavra ainda nem chegou à minha língua, e já, Senhor, vós a conheceis toda. E ele vai dizendo, por trás e pela frente você me envolve, essa verdade é tão sublime que não posso compreendê-la. Para onde fugirei longe da tua presença? Se suba aos céus, lá está. Se desça ao inferno, ali também eu te encontro. Deus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Ele sabe tudo de nós, sabe o que fazemos, sabe até aquelas coisinhas escondidas, que às vezes a gente pensa que só a gente está sabendo. Deus não. Deus sabe de tudo de nós. Nos conhece pela frente e por trás. Como diz o Salmo, me sondais e me conheceis. Quem é sábio vai compreendendo essa dimensão de Deus na nossa vida. Só que, para a gente ter a sabedoria, vai precisar de algumas atitudes nossas. Primeiramente, a sabedoria, ela não é ensinada nas universidades. A sabedoria de Deus é dada pelo Espírito Santo. Por isso que a gente clama o Espírito. Clama para que o Espírito venha a nós. Pede que o Espírito esteja na nossa alma. Todo dia nós deveríamos pedir a presença do Espírito Santo em nossa vida. porque a sabedoria, como diz aqui o trecho bíblico, ela nos é dada pelo Espírito. E ela vai dizer, com efeito, o Espírito ama os homens. Ele nos ama, ele está conosco e nos quer bem. Só que também aqui tem uma coisa muito importante. A sabedoria foge de quem não pratica o bem. A sabedoria foge de quem faz injustiça com o irmão. A sabedoria não fica junto daquela pessoa que não ama, que não quer o bem do nosso irmão. E ele vai pedindo, ame a sabedoria você que governa. Ame a sabedoria você que está na frente das pessoas e tem de bons sentimentos para com todos. A sabedoria nos é dada na alma que é aberta ao Senhor. Na alma que deseja que Deus faça parte da sua vida. Na alma que se abre para o Espírito Santo. Quantas vezes a gente encontra alguém e diz, puxa, essa pessoa realmente é uma pessoa sábia. É uma pessoa que sabe distinguir o bem do mal. É uma pessoa que tem uma vida justa. É uma pessoa que procura fazer somente o bem. E é uma pessoa inspirada por Deus. No início dessa semana nós vamos pedir ao Senhor a sabedoria. Dá-nos, Senhor, a sabedoria. Sabedoria que vem de ti, que está nos altos céus. Dá-nos, Senhor, a tua sabedoria. Por isso, meu irmão e minha irmã, pedimos que a sabedoria de Deus esteja em nosso coração. Que ela guie nossos caminhos. E que possamos compreender que toda a nossa vida é guiada pela mão e a potência do Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto